E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje o nosso Quinta Mística vai ser Vaptivute. Eu vou trazer pra vocês os biscoitinhos da sorte para o mês de abril. Eles estão bem breves, vão ser diquinhas aí bem rápidas. Vamos lá? Vou fazer como de costume. Vou de Ares até Virgem, faço uma pausa, depois retorno com Libra até Peixes, ok? Para os signos diários, o signo que está iluminado aí pelo sol nesse mês, a dica é baixar as expectativas para as possíveis novidades que virão e encarar a realidade com um pouco mais de sensatez. Literalmente, encarar a realidade com a realidade. Para os taurinos, a dica é tentar alinhar os pensamentos com as intenções. Muitas vezes podemos ficar perdidos aí em ideias muito mirabolantes ou pensamentos muito obsoletos, quando na verdade a gente precisa é colocar os pezinhos no chão e caminhar sobre uma lógica. Gêneros. Para os geminianos é um momento aí de maior segurança. Esse pode ser um mês, geminianos, onde nós possivelmente vamos experimentar aí uma confiança maior. Então é um momento onde aquelas ideias, aqueles sentimentos, aquelas sensações poderão ser provadas. Então vamos aproveitar esse momento de convicção. Câncer. Para os cancerianos, a dica é, se tiver alguma questão aí dentro do seu coração precisando ser resolvida, alguma dor, alguma mágoa, procure alguém da sua confiança e converse. Coloque pra fora. Às vezes o olhar do outro, a dica do outro, a fala do outro, pode ajudar a resolver ou só servir como um ombro amigo mesmo com algum assunto que esteja machucando ou perturbando a sua paz. Leão. Esse período de som e ares, leoninos, é um período regido pelo fogo, que é o elemento de vocês. Então é um período onde a comunicação e as atitudes estão muito afiadas, estão muito apimentadas. Cuidado com as palavras e com o jeito que essas palavras são jogadas aí para as pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, para receber essas palavras. Cuidado para não machucar sem querer alguém que está próximo aí de você. E virgem, esse é um período de renovação para os virginianos. Sempre que um ano novo astrológico começa, virgem aproveita esse ano novo para fazer aquela limpeza e começar tudo do zero. Então aproveitem, virginianos, para começar tudo de dentro para fora, expressando a sua sensibilidade, expressando o seu amor, expressando o seu afeto, porque excelentes coisas e pessoas e situações podem vir de toda essa sensibilidade e de todo esse amor. Vamos fazer a nossa pausa e eu já volto com os próximos seis signos do Zojir. Respect.